Quando chega em casa abraça o seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu E quando vai pra cama Seu desejo é eu Que se amarra na pegada do galante a dor E comigo é só prazer Mentirosa, sou um prescara que o melhor sou eu Coisa, coisa, coisa Tá bem no celular, manda pra tocar em casa Uh!